Salve, salve, galera! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Estamos aqui hoje na nossa série de Ark Supreme. E hoje é um episódio supremo, gente, porque hoje a gente vai definir a criatura que a gente vai usar pra quê? Pra domar... Pra domar, não. Pra derrotar o boss Alpha, tá? Então, ó, eu já decidi, vocês me ajudaram a decidir também. Foi uma votação justa. E o que é isso? Tá, eu já explico o que é isso, tá? Que doideira, né? Era pra eu fazer até uma brincadeira com isso, mas eu esqueci. Tudo bem, galera. A criatura é o Tilacolel. Mas com algumas condições, tá? Se a gente domar um Tilacolel Alpha, que é nada mais, nada menos do que o Leão Marsupial, criatura muito legal, e a gente vê que ele é bom, pelo menos ele se equivale ao Rex, a gente vai usar eles pra detonar o boss Alpha, tá? Ou pelo menos tentar, né? Não garanto nada. É o que a gente vai ver hoje. E o que foi esse baita salto, gente? Pois é. Eu farmei esse item aqui que se chama Jump Charm. Olha que doideira, gente. E do nada a gente dá um mega pulo. Pois é. Bizarro isso, né? Eu até queria testar isso aqui pra ver... se dá pra colocar em algum dino. Eu acho que não dá. Tudo bem. Então, beleza, gente. Ó. Antes de mais nada, eu fiz muitos dardos aqui pra gente poder domar pelo menos dois Tilacolés, tá? Dois Tilas. E aqui eu tava vendo uma parada no Crazy Crazy Potion. Que as poções de imprinte, que são super importantes pra gente, pessoal, elas usam Obsidiana. Então, faz todo sentido o farm que a gente fez no vídeo passado, além de trazer um pouquinho de Prime aqui. O ideal é que eu pudesse fazer pelo menos duas, né? Eu pude fazer uma só. É, eu preciso trazer Prime pra casa. Geralmente eu jogo fora Prime, né? Pois é. E o nosso piteiro, gente, ele tá fraquinho. Cara, não dá pra ficar vacilando, gente. Não dá pra bobear com ele, porque senão ele vai pra vala, né? Vamos tomar cuidado. Eu tenho que fazer outra poção de vida lá também. Pra onde que eu vou, gente? Ó, tão vendo lá aquela região obscura lá em cima do mapa? Lá é a Redwood. Algo que a gente não visitou ainda com muito detalhe. O detalhe da Redwood é que ela pode ser muito perigosa, mas é o único local que a gente vai achar. Ou pelo menos o local com maior chance de achar um Tilacoléu. Um Leão Marsupial aí. Topzera Alfa. Que vai ser o Salvador, né? Bele, 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 bele. Olha esse Rex, velho. Valdirene. Grande Valdirene, o Rex do cara, velho. Bonito nome, hein? Adorei. Ó, Redwood à vista. Grandes árvores ali, já estou vendo. Olha, mais uma... Cara, aqui é uma vila, né? O cara cercou, vai fazer um boss ali, sei lá. Muito bem. E eu tenho que dar uma olhada nesse boss, gente, pra ver quanto de vida que ele tem. E se a gente vai precisar farmar celas, porque eu acho que a gente vai, tá? Ó, outra opção de Temer, galera, é o Kentrossauro, tá? Eu estou com... Eita, pega, velho. Que isso? Oxi. Como eu estou com bastante dardo... Talvez até dou minha outra criatura, tá, pessoal? Assim, adicional aos Tilacoléo. Tilacolés. Tilacoléus. Mas tudo depende do que a gente vai achar aqui pelo caminho. Opa! É um Tilacoléo ali? Não é, né? Que bicho que é esse aqui, velho? Ah, é um Ravager. Ravager. É nível bom? Cara, 400 não é ruim. Não é ruim, tá? Mas também não é tão bom assim. E lembrando, gente, temos que tomar muito cuidado aqui na Redwood. Por quê? Porque é um local fechado, é perigoso. E o Tilacoléo, ele pode estar preso aqui na árvore e surpreender a gente. Nossa, velho, uma wing? Primeira vez que eu vejo aqui... Caraca, mano, o boss tá ali, cuidado. A senhora Lady está ali. Vamos passar reto, tem uma basezinha por aqui. Cara, ó, Tilacoléo. Leão Marsupial, ótimo. Estamos na área correta, galera. Agora é só achar a espécie topzera que a gente quer, né? Olha, tem Megatério, Tapejara... É, Tapejara não, Tropeognato. Tropeognato é uma criatura que eu quero domar, inclusive. Só tô esperando a classe certa, tá, ó. Uma base de árvore aqui. Deixa eu dar uma pousada aqui. Pô, acho uma da hora a estrutura em árvore. Quem sabe, galera, na próxima série que a gente for fazer... Eu não faça uma base na árvore, né? Por que não, né? De Morpho, não te esquece, galera. Sai de perto. Ó, tem esse carinha também, galera, que é o Megaloceros. Ó, o nível alto dele, hein? E... Cuidado, 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 cuidado. Gorillie. E esse Paraceratéreo, galera, ele pode ser uma ótima opção pra gente utilizar ele como um tanque. Não sei se é bom, mas parece ser, né? E dá pra gente construir sela com plataforma dele. Bem legal, né? Eu acho, né? Não sei se tem sela com plataforma pros alfas. Ah, esse alfa tanque é bom, véi. Ah, e é um alfa tanque mesmo. Ah, mas o nivelzinho dele é muito baixo, véi. Que pena, galera. Que pena, que pena, que pena. Tá. Beleza. Chilacoléu. Deixa eu ver. Na verdade, a Redwood aqui é gigantesca, né, gente? Então a gente vai ter que explorar praticamente tudo aqui, né? Notícia boa, galera. Olha ali embaixo, ó. Temos um Chilacoléu ali. Notícia ruim é que tem umas criaturas um pouquinho perigosas. E esse cara, gente, ele tem um torpor bem alto. Deixa eu matar esse carno aqui. E eu tô pensando aqui como é que eu vou atacar ele sem ele me atacar. Pousando aqui vai ser meio complicado. Eu tô com aquele pulo ridículo lá, galera. Não sei nem se é bom a gente deixar isso, tá? Eita, nós. Me larga, me larga, me larga. Sai, 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 sai. Sai daqui. Ó, não tá seguro aqui, não. Não pelas formigas, mas pelas outras criaturas. Ó, de Morphodonte. Não tá legal. Não está nada legal. Tem um urso aqui também, que tá brabo. Ó, Apex. Ok. Deixa eu pensar. Opa, tem um carno aqui também. Regiãozinha cabulosa, né, gente? É complicado. Não é tão simples. Então, o que a gente pode fazer aqui? Deixa eu pensar. Levar ele pra baixo talvez não seja a melhor opção. Como ele é um tilacoléu, gente, eu acho que ele vai escalar isso aqui muito fácil, tá? O de Morphod... Olha lá, ó. Olha lá, ó. Falei? Ele escala muito, galera. Isso é uma coisa ruim, né? Quer dizer, é boa, mas... Eu não tô enfrentando ele, é ruim, né? E o Leagra é muito longe, véi. Ok, deixa eu pensar. Opa! Mano, o Micro Raptor, se você me derrubar aqui, eu tô morto, véi. Deixa eu matar esse cara aqui primeiro. O que tá me enchendo as paciências aqui? Ah, fala sério, mano. Eu tenho que tomar cuidado com o de Morphodonte, galera. Muito cuidado. Nem sendo de eu morrer, véi. Ave Maria. Aí, pessoal, eu preciso falar alguma coisa? Ele matou. Ai, ai, ai. Tá. Matou meu piteirinho, né? Vacila demais isso, hein, cara. Cara, quantos piteiros eu já domei, gente? Não sei, véi. Não sei. Mas o Temem da Argentavis ajudou muito, tá? E eu vou fazer o seguinte aqui, galera. Pô, já que tá... Pra gente não ficar se arriscando à toa, eu vou usar aqui a maneira... mais tradicional pra domar esse cara. Já mostro aí pra vocês, tá? Só vou coletar um pouquinho de recursos. Muito bem, gente, ó. Seguinte, primeira coisa. Eu vou matar esse cara, véi. Ah, eu vou, hein. Ah, eu vou, hein. Boa, garoto. Matei. A vingança foi feita. Segunda coisa. O Tilakoleu, ele tá aqui, ó. Eu já fiz, basicamente, as estruturas que eu queria, mas agora eu preciso chamar a atenção dele. Ai! Deixa eu ver se ele sobe aqui. Hum, ele não sobe. Tá. Então essas estruturas a gente tem que usar com sabedoria. Ele tá ali. Eu acho que pra cá... Nossa, véi. Ele caiu agora. Você vai se afogar, meu amigo. Vem pra cá, ó. Vamos ver se a gente consegue resgatar ele pra cá, ó. Resgatar no sentido de... Ih, caiu, véi. Caiu, então ele vai lá pra baixo, né? Certeza. Hum, galera, ele caiu numa região horrível, véi. Porque aqui tudo é água. Aff, Maria, mano. Tá, o que eu posso fazer... Eu fiz um monte de estrutura pra... Opa, peraí, peraí. Ow! Calma aí. Eu fiz um monte de estrutura, gente, pra prender ele. Mas eu acho que a gente nem vai usar. Porque ele vai ficar aqui e não tem como ele sair dali, né? A não ser que ele caia na água lá embaixo. Então eu vou tentar acertar ele aqui mesmo, ó. Hum, cara, só três kibbles ele vai comer? Pode ser que eu morra aqui, tá? Oxi. Oxi. Ah, ele desceu, né? Que maravilha. Tu desceu, cara. Tu fez exatamente o que eu não queria que você fizesse. Tá. Que ódio, galera. Poxa, caiu lá perto do gorila, mano. Aí tá embaçado, hein, meu parceiro? Vou derrubar ele na água, gente. Fazer o quê, né? E tá ficando escuro. Esse que é o problema aqui, ó. Eu acho que ele é capaz de subir aqui, né? Passivo na argentada. Se não subir também, vai tomar dardada aqui, velho. Ah, se eu acertar, né, velho? Tô muito ruim de mira. E aí? Mentira. Aê. Tem que pular. Tem que dar o pulinho, né? Ó. Dá um pulinho. Atira. Boa, garoto. Daqui a pouco ele vai começar a fugir. E vai ser meio ruim de... Seguir ele na água, né? Até porque tem uns Terror Birds ali, ó. Mas ok, esses aí a gente vai ter que dar um jeito de matar eles. Até porque são Terror Birds normais de galera. Normais, tá? Boa. Se ele cair aqui na beiradinha, tá perfeito pra mim. Show de bola. Não é o ideal, galera. O nível dele é... Não é tão alto, né? Que susto, Argentavis. Para com isso. Boa. Mas ele, eu acho que vai ser bom, gente. A vida dele é bem alta, tá? Eu fiquei impressionado com a vida dele. 700 mil? Vai pra um milhão facinho, né? Ó, mais um. Mais um. Foi. Vai cair? Não caiu ainda. Caiu. Agora só tinha que dar um jeito nesses caras aqui, ó. Boa. Derrubei esse. Argentavis vem aqui. A gente tem que ser um pouco rápido agora. Bora. Ó, tem um outro Terror Bird que eu vou tentar até pegar ele na pata. Se bem que ao mesmo tempo, gente, não é bom a gente chamar a atenção de ninguém pra cá, ó. Inclusive, eu vou fazer assim, ó. Vou mergulhar com Argentavis. Deu boa. Apex Keeble. A poção aqui é o Sedative Potion. Bora. Dando certo isso, eu já tô super... Nossa, véi. Nossa, véi. Deu boa, galera. Peraí que eu tenho mais rações. Ai, eu peguei Argentavis. Eu tinha rações que eu deixei por aqui, véi. Ó. Mas beleza, gente. Eu vou dar o fora daqui. Vou tentar achar um outro lugar e eu já volto aí, tá? Eu acho que a gente deu muita sorte agora, ó. Eu achei um Tilacoleu ali, gente, isolado, ó. 560. Só que eu não vou domar ele ali. Ai, caramba, véi. Esses Tribbersmen aí vão me ferrar, né? Eu vou tentar domar ele aqui embaixo, ó. Como que eu vou fazer isso, gente? Peraí. Ah, Mega Neuro. Não me ataca, tá? Por favor. Eu vou ficar bem de boa. Tá de brincadeira, véi? Sai daqui. Sai daqui, meu. Isso aqui veio pra cima. Eu tô de boa aqui, hein? Tô de boa. É isso aí. Eu nem quero treta, véi. Estou em paz. Não quero treta. O Tilacoleu deve estar lá em cima ainda. E, pessoal, aqui eu vou fazer a velha armadilha de Tilacoleu. Super simples, que eu farmei agora há pouco. Mas que eu acho que vai dar certo. Eu não sei se esse Alpha Tilacoleu é maior do que um Tilacoleu comum, gente. Eu espero que não. Porque se ele for, talvez ele escape dessa trap aqui, tá? Eu fiz também uma rampinha aqui. Ah, que já tá ali no meu inventário. Número 2. A ideia é simples. Ih, rapaz. Fundação próxima, tá? Eu vou ter que fazer mais fundação. Ok. Acho que eu me empolguei nas fundações. Só mais uma aqui. Já resolve o meu problema. Simples, né, gente? Não tem nem o que explicar dessa parada aqui, né? Ai, o Tilacoleu desceu, velho. É um vacilo mesmo. Ah, não. É um R, Tilacoleu. Ui, caraca, velho. Sai daí, velho. É um piteiro de fogo. Olha lá ele caindo aqui. Oxi. O que é isso, velho? Vem, Tilacoleu. Ele tá tentando tretar com outro carinha ali, velho. Se o Sinomacrops não vier pra cima de mim, eu tô muito feliz, velho. Na moral. Ó, vem cá, mano. Tá pega, velho. Um mordidinho forte. Um mordidinho forte. Ó, é simples, galera. Ele vai atacar o Parasauro, é sério? Ele matou o Parasauro, é sério? Ó. Venha. Depois eu dou conta desse Delta aí, gente. Esquece ele por enquanto, tá? Cara, é só você encaixar aqui, meu amigo. Sai daí! Sai daí! Eu tinha que ajudar ele a matar esse cara aí, velho. Esse cara aí pode dar ruim pra nós, né? Só que eu não posso ficar atacando ele também. Ele vai morrer antes, galera. Então... Eu acho que eu matei o Tribus, mano. E ele quase me matou. Vem aqui, rapaz. Eu preciso fazer com que ele me siga, gente. Certinho, tá? Não pode estar... Essa zoeira do caramba aí. Ó. Ele tá querendo vir, hein? Deixa ele vir. Se ele vier, é perfeito. Ele tem que dar a volta e entrar aqui, ó. Só isso. Só isso que você tem que fazer, Tila Cleo. Ó. Talvez ele caia. Quase. Quase, quase. O problema é o seguinte, pessoal. Se ele me der mais uma ou duas abocanhadas ali, eu vou morrer. Ai, caramba. Então eu tenho que ser um tanto quanto ágil. Isso aqui ficou numa posição horrível, né? Ó. Ele tá louco pra mim, galera. Isso é ótimo. É como eu falei. A posição que isso aqui ficou tá horrível. Ó. Quase, quase, quase. Tenho que considerar que foi quase, né? Cuidado, cuidado, cuidado. E é só quando eu pouso que ele vem, né? Isso é bom, isso é bom, na real. Ó, agora vai vir retinho. Ah, moleque! Demorou, mas a gente conseguiu! Beleza. Galera, agora é uma questão de honra. Eu vou tirar a argentava daqui pra ela não correr o risco de morrer. E bora lá. Ai, cuidado, cuidado, cuidado. Nossa, velho. Que loucura, hein? Pode ficar bravo, meu amigo. Pode fazer o que você quiser. Pode morder. Quer dizer, vai quebrar isso aí, né? Galera, maravilha, velho. Tô super feliz aqui. E eu não vi se era um casal, gente, mas não tem problema. Se não for um casal, não tem problema. Por quê? Porque a gente pode alterar isso depois ou domar outro, tanto faz, né? Perdi o meu piteiro, mas acho que valeu, né, gente? Acho que valeu. Tila Cleo, aguenta aí. Boa. Vamos lá, querido. Mais uma. 800 mil de torpor já. Nem vou mudar muito a posição aqui, gente, que é pra não dar ruim, né? Tá dando certo? Continua, velho. Esse é o lema, né? 900 mil. Ele tem um milhão e meio e ele vai comer quantas rações? 4. Vai dar e vai sobrar. Essa daqui é a trapzinha mais básica, tá, gente? Eu resolvi fazer ela de dois andares porque realmente ele é grande e precisou, né? Precisou. Mas tá aí, ó. Tá preso o bichão. Já era. Um milhão e trezentos. Mais um. Acho que mais um derdo ele cai, né? Foi. Caiu. Caiu? Dormiu? É nosso. É nosso. Aliás, cara, ó. Come rações à vontade. Mentira. Assim que ele domar, eu já pego ele de volta, né? Cara, perfeito. Domesticação com 100% de efetividade. Essas estruturas, gente, são super boas, tá? Eu vou recolher elas e vou aguardar pra gente carregar no inventário pra usar pra domar criaturas quando a gente precisar, tá? Outra coisa, gente. Eu vou... Opa. Quebrei as rampas, né? Eu vou lá pra casa fazer uma cela pra ele e a gente vai testar ele ainda hoje. Então, partiu. A primeira coisa que eu tô impressionado com esse cara, gente, é que ele já tem um milhão de vida. Parece que ele é o melhor do que o Rex, tá? E eu só vou fazer um parmezinho aqui, ó, de um dodôzinho de uma outra criatura, galera, só pra gente ver, tá? Porque aqui a região tá perigosa e eu não quero arriscar ele de bobeira assim, tá? Ó, vamos lá. 20 mil? Cara, tá de igual pro Rex. Lembrando, nós não temos ainda imprint que a gente vai poder fazer e ele é muito mais ágil do que um Rex, então só vejo vantagens aqui, hein? Só vejo vantagens. Chilacoleo, bora lá. Tem que dar a poção de imprint pra ele, tem que fazer muitas coisas ainda pra melhorar ele, pessoal. Mas eu vou deixar pra fazer isso no próximo vídeo, sabe por quê? Porque eu já aproveito o próximo vídeo, galera, e vou farmar os humanos, os mais fortes, pra gente conseguir celas boas, tá? A gente vai testando aqui o Chilacoleo daquele jeito. Ó, aqui, ó, tá escrito Rider Defense. Deixa eu testar se é aquele negócio de jump. Ó. Não, não funciona nele, né? Mas tem como colocar nele? Não, né? Enfim, o cara perdeu um pouquinho de vida do quê? Eita, nós, sei lá do quê. Mas no próximo vídeo a gente testa com maestria essa bela criatura, gente. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço a todos. Valeu, tamo junto e... Fui! É nóis! Uh! Um forte abraço a todos. 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 Obrigado.